Vem, 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 vem com nós É só o sítio mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha Não tem, isso é batalha É só o sítio mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha Não tem, isso é batalha Aí, aí Ptk, ptk, ptk Ptk, tu tá ligado, quer que não pense É pico, hit, coque, pô, eu só vou nesse suspense Mas infelizmente você não encaixa e confite Não é suspense, pense Os terrores de Steve King Aí, isso daqui é mais do que freestyle É porque Charlie aqui é tipo Steven Tyler Isso aqui é rima que eu te mando, não snob Você é tecnologia do Big Steven Jobs Não é hit, coque, cê paga a prenda Porque agora eu faço umas rimas que não tá na venda Porque sua rima precisa de legenda Te mato o Smith e amanhã eu viro a linda Cozão, vai perder pra mim Mas cê sabe que eu te espanco Não é questão de você, tá inteligente Cê tá senta quando a poupança Eu não te poupo e cê não tira do banco O freestyle que eu mando, faz favor, se ajoelhe Faça isso daqui, por favor, nunca se achem nele Faça esse freestyle, agora nunca é dele Teu final é o Will Smith, é igual o cachorro dele Vai, agora eu te espanco e te ensino no free Você vai me matar, só que eu sou MC Ele vai me matar e eu vou cair Mas não sou Antônio, sou Alisson, renasço, como subi Só que eu sou MC, você vai me matar Acho que isso aqui eu não respondo e nem vou te atacar Você vai me matar, eu sou MC E se eu botar um espelho na tua frente, tu já faz isso por mim Mas aí, mano, não importa Porque agora com você eu não me assemelho A ilusão de achar que você é bonito É igual o mágico entrar dentro da casa de espelho Pode crer, e agora de você julgar E no final sabendo que Charles aqui constrói A ilusão de você dizer que eu nunca consegui fazer nada Igual o Itachi, morrendo e me tornando herói Só que você não é o Itachi Vamos, por isso que agora você cai Ele que quis me desafiar no assunto Eu que sou o Itachi, você é a Kurenai Barulho pra batalha Família, quem acha que o Pentecalf foi superior? Barulho e mão pra cima M. Charles E vocês, M. Charles Primeiro round, segundo round De W vs Aline Demorou? O bagulho tá doido, rapaziada Vamos animar, vamos animar o bagulho Mão pra cima que é trap Mão pra cima que o bagulho é trap, rapaziada Vem, vem com nós Vem, 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 vem Sangue! 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 Vem! Ho, 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 ho Sabe que cê apanha, moleque Botaram o map pra sua dupla Quero ver quebrar o trap Até porque é que você apanha Aline tá pesado e pra tu não vai dar manha Eu quero ver, mano, se você já tem talento Vem representando e mostrando argumento Até porque cê apanha aqui nessa batalha De frente com a Aline quer sangue no olho Você vai dar falha Se não sabe, não faça Não venha fazer besteira e não disfaça Sei que a Aline é a maior faça Vem passar vergonha hoje aqui na praça Vem só pra zoar, você pode tentar Diz que eu não tenho flow, talento de que são E eu esperando cê rimar Você pode até tentar no microfone Mas você precisa mais de silêncio que Johnny Aê, 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 aê Falou que todo mundo odeia acústico e é sem calor Falaram isso, mano, depois que te escutou Cê tá ligado, mano, que aqui você ver do ouro Para, mano, porque não adianta, não tem flow Irmão, lá vem ela descendo a ladeira Abrir a boca pra falar besteira Sei que quando eu falo é a peneira Nunca falou, essa pára é bobeira Diz que a Aline é bacana, bacana Tava rimando e tomando tabef Desculpa, mas cê é a piola do DF Cê sabe né mano agora, cê tá loucão de pó Então me fala, amigo, como é você apanhar pra pior Pô, cê tá ligado, quer adivinhar? Sabe né mano aqui, então para Sai da batalha e começa a ler carta Ô PTK, na moral, tinha gente boa Porque você chamou o animal Cê sabe que nunca Não adianta, mano, pô Eu só vim aqui pra gastar Sabe mano, chamou um animal Aqui nessa batida cê não levanta o astral Cê tá ligado, mano, que aqui é concorrência Até porque o animal tá rimando Mas quito e é resistência Ai que resistência não é pura A cara é de uma capivara E a perna é de saracura Já acha que você puma Depois do seu cabelo Cê já apanhou Só vai te sobrar Mas toma Que batalha foda Com todo o respeito, com todo o respeito Muito barulho pra essa batalha É isso Quem acha que o W foi superior Barulho e mão pra cima Aline W e o Charles, próxima fase Muito barulho pra Aline PTK